Olá pessoal, Jovino, convido a todos para o coquetel lançamento do meu livro, onde é homenagem aos professores, cujo título é, não é reconhecido como merece, mas é sem ensino de educação, professores. O coquetel do lançamento deste livro será com um jantar e o combos e bebes. Primeiro, os que contribuíram com 20 reais participam do almoço e do combos e bebes. E os que contribuíram a partir de 30 reais, além do almoço, combos e bebes, também sairá com o livro, que é dedicado aos professores, como já falei, desejar, convido a todos. Depois eu virei mais outro vídeo, já falando a data e horário local. Um forte abraço a todos e o nome da conta, eu vou mostrar para vocês, né, que é Banco Itaú, agência 9269, quanta corrente, 08219, distúrcico. Acho que é o contrário, né? Não, não é a gravação. O nome aparece, né? Banco Itaú. A gente vai repetir. Agência 9269, quanta corrente, 08219, distúrcico. Jovino, como já falei, quem contribui com 20 reais, tem direito, né, do almoço e do combos e bebes. Os que contribuem com 30 reais, tem o almoço, combos e bebes e sai com o livro já incluído. Um abraço.